Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal, depois de tanto tempo sem trazer algo aí pra vocês aí, tá? Vou estar trazendo aí uma novidade, são coisas recentes que eu descobri aí e já estava querendo trazer, são jogos que eu gosto, dessa vez eu vou estar trazendo uma novidade aí sobre o Dragon Ball FighterZ, que é um dos jogos que eu mais gosto aqui na Steam e assim, já tem um certo tempo que ele não estava funcionando e estava com problema, na verdade tem um, o que a gente vai fazer que eu vou mostrar pra vocês é que hoje lembro, eu sempre venho aqui no ProtonDB sempre estou olhando, então a galera está sempre em testes, o pessoal inclusive conseguiu rodar ele fazendo um downgrade, tirando as DLCs, algumas DLCs pra estar funcionando, com aquelas antigas DLLs lá do Paladins, e no mais só erro, 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 vocês podem ver que só tem erro, há um mês atrás tem um teste. Bom, eu estive perdendo meu tempo aqui dando uma pesquisada aqui no GitHub da Valve, eu estou até pesquisando algumas informações sobre a origem, né, que agora está rodando em recente dentro da Steam, né, é meio bizarro aí, mas pelo menos a gente está tendo os games aí rodando dentro da Steam sem precisar testar na outra DRM. Enfim, eu vi que a galera conseguiu fazer um workaround aqui, inclusive eu até já postei que agradeci o cara aqui, vamos ver, começa daqui pra cima, daqui pra baixo aqui, eu vi que a galera conseguiu fazer umas gambiarras meio loucas aqui com as versões do Glorious e Growl, tá? Vocês podem ver qual vocês vão querer utilizar, eu já trouxe vídeo no meu canal sobre isso, não é novidade, e enfim, eu estava testando isso aqui, funcionou normalmente, mas aí desci mais um pouquinho e me deparei com um script aqui que esse camarada tinha feito aqui, olha, o Rezal FR33 aqui, ele colocou esse script aqui, olha, respondendo as perguntas que já estavam funcionando e ele falou pra colocar, salvar esse scriptzinho, né, como esse arquivo aqui dentro dessa pasta aqui, olha, tá vendo aí o que eu fiz? Fui lá e segui o recomendado dele, que é o .config, proton fixes, porém, aqui dentro não tinha essa pasta, olha, tá vendo? Olha lá, local fixes, não tinha. Eu criei e eu coloquei aqui dentro o orientado sobre ele, tá vendo aqui, eu salvei com o mesmo, isso aqui é o id, o app id lá do jogo na Steam, tá? Ele é o 678950, você vai vir aqui salvar com essa extensão .py aqui, olha, aqui eu vou abrir pra vocês verem, olha lá, eu simplesmente copiei o script que ele colocou aqui e colei lá, fechei e o jogo tá rodando. Lembrando que os caras, não é que eles conseguiram, conseguiram driblar aqui o o Easy and Shit, não, simplesmente foi uma maneira de iniciar sem ele. Eu não sei lá o que diabo eles arrumaram aqui, mas o jogo não funciona online, tá? Só vai funcionar offline, pode ser que você tenha, às vezes, tenta iniciar online, eu não sei se vai funcionar. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou rodar o jogo aqui, vamos lá, peraí, vamos lá, é, eu já vou mandar iniciar, já fiz um teste aqui, agora há pouco, é, deixa eu só iniciar aqui, que eu vou trocar minha janela do OBS aqui, tá, não, tô usando uma extensão de blur aqui, que toda vez que eu clico em uma janela, ele vai dar um blur na área de trabalho aqui, uma função nova do Plasma, se eu não me engano, são 5.18. Bom, talvez fique preta a janela um pouquinho aí, vou só mudar aqui rapidinho. Bom, demorou mais que o previsto aqui, né, deixa eu ver como é que tá o áudio aqui do meu desktop, deixa eu abaixar um tiquinho, deixa eu ver, vou pegar o meu fone aqui, que eu ainda estou sem fone de ouvido, é, eu tô, tô utilizando aqui, galera, um controle genérico da Ipega, tá? Tá funcionando normal, o intuito é que é testar com o meu painel, eu tenho um painel arcade que eu comprei justamente pra isso. Bom, eu vou iniciar com o Mango Road ali em cima pra vocês acompanharem, mas o jogo tá rodando estável aos 60 quadros, tá? Vou aproveitar que eu tô aqui. Ah, eu tentei, deixa eu ver, deixa eu desligar aqui, eu tentei desligar pra ver se aumentar o frame igual acontece no Kakaroto lá, mas não deu certo não. Enfim. Tem tanto tempo que eu não jogo aqui que eu nem sei mais como é que joga esse jogo, eu vou ter que reaprender a jogar e eu espero que não quebre tão cedo. Bom, eu tô com o meu avatar do Broly aqui, é, deixa eu ver, acho que eu vou no modo treino, vou no modo versus ali. Opa, peraí, ah não, aqui eu tenho que, não tá com o frame não, aqui ó. É porque eu perdi o meu save, eu tinha um save, ele não salva na nuvem aqui, essa bosta eu achei que salvava, não perdi tanta coisa. Ah, deixa eu ver aqui, ah, aqui é batalha local, né? Vou jogar contra a máquina, ah, opa, 3 contra 3, deixa eu colocar aqui pelo menos uns 65. Tem muito tempo que eu não jogo pra menino tomar um curo. Bom, vocês podem ver aí, ó, uma coisa que eu vou trazer pra vocês aqui, eu acabei de comprar, tá? Eu não joguei ainda, é, eu tava esperando isso com o Goku com o Instinto Superior aqui, e a Kefla, são dois personagens que eu não tinha, não joguei com eles ainda, tá? Eu acabei de comprar, então vamos testar aqui a bagaça, é óbvio que eu vou colocar o Goku aqui, botar o Vegeta em segundo, né, porque o Vegeta é foda. E vamos pro Kefla aqui também. Ah, deixa eu aproveitar e testar uma coisa aqui. Ah, vamos ver aqui os outros personagens que não tá funcionando. Se eu não me engano, foi o Janinda, os últimos, o Fula, né? O irmão do Frizz, se eu não me engano, e o Jiren aqui, vamos pro outro aqui, ó. Puta, vai ficar foda esses inimigos aqui, hein? Puta que pariu, botou muito foda. Eu tinha uns mods aqui, depois eu vou ver se eu consigo fazer funcionar novamente, mas... É bem da hora, cara, os mods. Eles deviam ter acrescentado aquela fase do poder lá, o torneio do poder, mas eles não colocaram. Eu achava bem interessante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, vamos ver, tudo é novidade pra mim, tá? Até a introdução aí, eu não faço nem ideia como é que seja. Nem vídeo eu vi, eu vi só umas prévias. Pra ver como que seria. Vamos ver, vamos botar o pau pra torar, vamos ver o que que vai dar aqui. O que vai dar aqui, vamos ver, 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 vamos ver Bom, vocês podem ver que o FPS está rodando bem redondinho lá. Deixa eu ver se eu consigo já carregar aqui o especial dela. A barreira está aqui para a casa, chama o Vigito aqui. Agora eu cacetei. oi cacete Achei pra começar com a ação Vamos ver Vamos ver o especial do Goku, que até agora eu não vi, né? Vamos ver o que ele... Opa! Calma aí, cara! Puta que pariu, velho! O caralho! Muito doido, muito doido, muito doido. Muito doido, gostei pra caralho, né? Vamos trocar de personagem aqui. Puta, velho, esse Goku ficou indecente. Vamos pôr esse aqui primeiro, aqui, ó. Vou jogar tudo de novo, é claro, né? Ah, tem o Goku do Dragon Ball GT aqui também. Parece que ele vai jogar só de Goku. Vamos pegar o Frieza, o que mais? O Hit. Hit é difícil. Vamos fazer um... Vamos pegar o Kha! O God é o Kha! Tomara que os mods estejam funcionando aqui ainda. Vai ser muito bom se tiver. Bom, vocês já viram o FPS, né? Deixa eu tirar essa tela aqui e começa a incomodar. Eu configurei... Eu configurei no F11 pra tirar... Se não, fica tirando print screen e postando na Steam o tempo inteiro. Tem uns Dramatic Finish aqui que eu ainda não peguei a mãe de fazer. Tem uns Dramatic Finish aqui que eu ainda não peguei a mãe de fazer. Olha aí, eu quero que eu desviou. Isso é fora, filho. Fui, toma na cabeça. Não sei se eu consigo juntar o especial. Deixa eu me dar uma... De um ladinho que dá uma desse... Poucozinho aqui. Ai, caralho. Tomou na mata. Ah, velho. Que desceio especial. Peraí, 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 peraí. Ele foi muito rápido, né? Só tem que pegar a mãe de jogar isso aí do topo. Eu não sei o golpe dele. Tomando um pau do girenco. Olha. Vamos trocar. Muito saco. Viu? Ah, eu vou pegar o outro. Ah, eu vou pegar o outro. Ah, eu vou pegar o outro. Ah, eu vou pegar.